Direto na tela, reportagem do Natal do programa Mais Mato Grosso. Para mais uma gravação aqui, na verdade, nós vamos começar a entregar os prêmios. Esse cara que está do meu lado aqui, o Lazinho. Lazinho Muralha. Tudo bem, Lazinho? Tudo jóia. Você está se preparando para quê? Para mais uma tarde corrida com o Ivano Mato Grosso. Eita, mostra o Evandro lá. Evandro está lá na pauta, marcando, agendando, né? Mas eu resolvi fazer a gravação aqui só para mostrar um pouquinho dos bastidores aqui na televisão. Olha aqui, outro menino aqui já se aprontando aqui. Aê, Diegão! Roda de entrevista já pronto, preparado para o próximo entrevistado? Sim, tudo preparado. Tem ao vivo essa semana, hein? Então tá bom. Vem comigo aqui, Joab, porque nós vamos entrar no estúdio. Vem cá, vem cá. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Mostra ali, Joab! Aqui estão os presentes que nós ainda precisamos entregar aos nossos telespectadores que solicitaram o presente do Paparuel através das gravações enviadas para o Zap do Povo. Vocês viram as bicicletas? Mostra as bicicletas aqui, ó. É, para os pequenininhos que pediram. Que linda essa bicicleta aqui. Olha essa outra aqui também, né? Claro que essa é para uma menina. Tem bicicletas um pouco maiores. Tem uma... Enfim, eu não posso dar detalhes a respeito de onde essas bicicletas vão parar. Sabe por quê? Porque tem muitos pedidos de bicicletas. Então, se você está vendo a bicicleta, pode ser que eu apareça aí na sua casa ou não. Cruze os dedinhos. Boa sorte. Boa sorte. Ah, tem presentes que já estão lá no porta-malas do carro. Então, hoje a gente vai sair para entregar aqueles presentes que já estão lá. Ok? Bora. O endereço que a gente vai agora fica no Grande Cristo Rei. Lá na Rua Governador Sampaio Rios. É, minhas crianças que mandou, meus filhos. Ah. Então, a gente chegou na Coab aqui no Cristo Rei, mas estamos na rua, mas não conseguimos localizar a casa. Eu não estou em casa. Minha mãe está em casa. Você pode parar aqui. Ela está em casa. Sua mãe está em casa? Está. Do lado desse sobradinho. A casa de muro meio rosa, claro. Não tem portão azul. Portão azul. Deixa eu ver se tem alguém. Está tudo aberto aqui para o lado de dentro, né? Mas não estou com cara de que tem alguém, não. Ô, de casa! Oi, respondeu lá. Então, tem gente. Nós viemos aqui gravar, conversar com vocês, bater um papo. Tudo bem com você? Como é que você está? Tudo bem. É Cátia o nome da senhora? Sim. Eita, que beleza então. Nossa, meu neto, queria tanto ver vocês. Queria mesmo? Queria. Hoje ele ainda assistiu o programa ainda. Vou chamar minha netinha. Queria assistir todo dia? Vitória, todo dia. Chame ela então, chame ela aí. Olha que coisa maravilhosa, gente. Ai, isso não tem preço, ó. Chega, olha aqui, ó. Aí a gente se arrepia, né, Fernando? Bom, vamos lá. Fala para ela que é o ajudante do Papai Noel. Esse Papai Noel aqui não está com cara de Papai Noel, não. Oi! Tudo bem com você? Ai, que coisa mais linda. Deixa eu conversar com você. Como é que é teu nome? Vitória. Vitória. Mas como você é linda, viu? Parabéns. Quem que é essa mulher aqui? Do lado aqui. Quem que é ela? Fala para mim. Minha mãe. É tua mãe? Que legal. E cadê seu irmão? Está para a escola. Está para a escola, estudando. Quantos anos você tem, Vitória? Quatro aninhos. Já está estudando ou não? É mãe e vó, é isso? Sim. Eu crio ela e crio meu netinho, que é deficiente. Eu fiz uma ligação e quem atendeu foi o filho? Meu filho que atendeu. É o pai das crianças? Sim, sim. E é só a senhora e o filho? É, a mãe dela é usuária de droga, né? Aí como eu crio ele dele, quando ele nasceu ele tem hidrocefalia. E o sonho dele é ganhar esse boneco. Nossa, se ele tivesse aqui, ele ia chorar demais. Ele está na escola, agora eu vou buscar ele. A senhora está chorando. Porque é o sonho de Ita, eu não ganhei esse boneco. Aquele bonequinho do Super Foca? Sim. Hoje mesmo ele falou, vó, meu presente está ali no meio, vó. Meu Deus. Ele ainda viu a caixa, ele ainda falou assim, meu presente é desse tamanho. E ele falou assim, vó, eu tenho certeza que eles vão me dar esse boneco. Eu tenho certeza que eles vão realizar meu sonho. Nossa, se ele estivesse aqui, ele ia chorar demais. Porque é o sonho dele conhecer. Vamos fazer o seguinte. Vamos rodar o vídeo novamente para vocês verem aí, quando é feito o pedido para a gente ir lá. Roda o vídeo primeiro. Vocês viram aí no vídeo o pedido, então. Vem cá, linda. Vem aqui, pertinho aqui. É o Super Foca e a Super Sereia. Bom, nós conseguimos os brinquedos, os dois bonecos. Eu não imagino que só tem eles na praça, então deve ser esse mesmo. Vamos fazer o seguinte. Já que ela está aqui, eu vou pedir para ela abrir para ver se é realmente esse. Fernando, chega aqui, entra aqui. Olha aí. Esse aqui nós não vamos abrir agora. Vamos abrir só esse aqui. Olha aqui, olha para esse aqui. Vamos ver se é esse aqui, presente que você queria. Vem aqui. Vamos ver se é esse. Ai, ai, ai. Vamos ver se é esse. Mostra ela aqui, olhando aqui. Isso, quietinho. Teu. Ai, ai, ai. É essa mesmo que ela pediu. É essa mesmo que é a tal da Super Sereia? É. E o do meu neto, ele ainda fala assim, se eu ganhar o bonequinho do Super Foca, eu tenho que ganhar a Super Sereia para a minha irmãzinha. Você disse para mim que a mãe deles é usuária. De alguma maneira ela, pelo menos, veio visitá-los? Ou infelizmente não, tá? Largou eles mesmo? Aham. Desde quando o Ítalo nasceu, ele teve esses probleminhas dele. Aí ela não quis cuidar. E também ela estava muito novinha. E aí eu resolvi assumir ele, ficar com ele. Hoje ele tem nove anos. E a Vitória, ela abandonou a Vitória. A Vitória tinha dois aninhos. Hoje a Vitória está com quatro anos, né? Agora que meu filho está começando a se envolver com eles, né? Está ficando mais um pouco, dando atenção para eles. Recuperando? O seu filho também era usuário, né? Usuário. Era usuário. Como é que é para a senhora? Uma mãe sabendo que o filho foi usuário, que... É difícil, porque eu lutei muito para ela, principalmente ela, para ela abandonar as drogas e aprender a cuidar, conviver com o filho dela que é deficiente, né? E hoje fica difícil para mim, porque eu moro de aluguel também. Eu tenho que cuidar dos dois. Não posso deixar faltar nada para os dois, né? E o Ítalo, ele é muito especial para mim, porque hoje eu aprendi a conviver com ele. Dentro de... Levando ele para a escola, o jeito dele, o que ele quer, o que ele não quer, como que ele é, como que ele não é. E agora veio a Vitória para ajudar eu a conviver junto com o Ítalo, né? São as vidas da senhora? São. São minhas vidas, os dois. Eu acho que é o Evandro que vai trazer, porque ele está deixando a barba crescer. Aí eu falei assim, eu acho que é esse daqui. É o Claudio. Ele que está fazendo as compras aí, Ítalo. Ele falou assim, não mãe, eu acho que é o Evandro que vai trazer, porque ele está deixando a barba crescer. Ele achou que você... Fala uma coisa aqui, está ficando feia aquela barba do Evandro, está não? Está. Parece que está ficando mais velho. Tira a barba, Evandro. Mas olha, você está no coração de Vaz é grande, né? E eu agradeço a vocês por realizar o sonho das crianças, o sonho do meu neto. Vocês estão maravilhosos no programa. Ele assiste de manhã, ainda assiste o que passa a noite ainda. Ele fala assim, eu creio. Agora que depois disso... É, depois do presente, é a cor que ele vai... Nossa. Vamos fazer, combinar o negócio aqui? Vamos combinar? Vamos. Ó, o presentinho, mostra ali o presentinho dele está lacrado, fechadinho. A gente tem que sair para outras entregas, certo? A senhora tem o nosso número já. Eu queria que a senhora não deixasse ele ver a bonequinha da Super Sereia. Ou deixar também e entregasse para ele, dizendo que a gente passou por aqui. E mostrasse ele abrindo o presente e ele mandar um recado daí. Pode ser? Tá bom, ele vai ficar muito feliz. Nossa, eu vou gravar. Eu vou deixar o presente aqui. Na hora que eu abrir o portão, ele vai ver. Perfeito. Excelente ideia. Oh, coisa boa. Eu vou mandar meu filho gravar e mandar para você. Você vai ver como que ele vai ficar muito feliz de vir a bonequinha aqui. Tá bom. Deixa eu dar um abraço na senhora aqui, posso? Deus abençoe a vocês. Feliz Natal, próspera no novo. Para vocês também. Abre, pai. Abre, 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 abre. Você pode chorar? Pode. Abre, abre. Abre, abre. Deixa eu dar um abraço na senhora. Já vai se ver. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Tá gravando? Tô. Fala, obrigado. Muito obrigado, professor do programa. É meu sonho, gente, boneco. Desde sempre. Muito obrigado por acompanhar o programa sempre. Obrigada. Eu sei que ninguém me gostou, só que ganhou, mas eu queria dizer uma ferramenta pra todos. Muito obrigado, era meu sonho, gente, boneco. E muito obrigado a ter realizado. É, ele não queria outra coisa. Calma, calma, deixa eu falar. Ai, ai. Ele não queria outra coisa, ele queria um boneco de superfota, sabia? Verdade. Primeiro parabéns pela reportagem. Não, show de bola, cara. Primeiro parabéns pela sua reportagem, a forma humana, já conhecia isso desde Sinop e a autenticidade que você é.